Novamente, mestre, hoje foi nos Overgoals, Green, você domina mesmo, só dinheiro no bolso hoje, mais duzentos reais, mais duzentos reais, mais duzentos reais, obrigado mestre, eu que agradeço, Marcelo Andrade, você manda bem cara, pela segunda vez, Greenzão, você faz consultoria, quero participar, depois entramos em contato, Kleber Barbosa, ótimas tips, Green, desde quando cheguei, Green, desde quando cheguei, Green, desde quando cheguei, valeu Levi Bessa, como sempre, cem por cento de acerto, cem por cento de acerto, cem por cento de acerto, valeu grande Thiago Silva. Então galera, hoje nós vamos falar aí de palpites e prognósticos da Liga dos Campeões, Libertadores e Brasileirão, então senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal já, e compartilhe esse vídeo, para outros companheiros que precisam de ajuda, vamos ajudar as pessoas, tranquilo? Então vamos ao que interessa. Vamos logo com o jogo do Liverpool e o Midland aí, então as maiores tendências para esse jogo, over e meio AFT, ou seja, o full time, o jogo todo, 90,42% e boa pedida, over 2,5%, 75,35%, o favorito para esse jogo é o time da casa, por incrível que pareça, mas como eu digo sempre, priorizem mercado de gols, beleza? Então temos aqui os cantinhos, 45% under, em previsão 10 cantos, então nós vamos no mais 7 cantos, 6, 7 cantos para esse jogo, tá certo? Seguindo aquelas estratégias que eu sempre indico em cantos, 50% de lucro, fecha a operação e corre para o abraço. Agora temos aqui o jogo do Bayern München contra o Lokomotiv e Moscou, maior tendência aí, over e meio, 94%, over e meio gols, para quem não sabe, over e meio são 2 gols, e over 2,5, 3 gols, vou colocar aqui o dicionário, o card do canto superior direito do seu vídeo, que aparece agora, para que você entenda de uma vez por todas o dicionário, as nomenclaturas do nosso segmento. Então, over 2,5, quase 83%, também uma boa pedida, e o favorito aí, claro, é o Bayern, o atual campeão, e 75% de probabilidade de ocorrer aí 10 cantos para esse jogo, e nós vamos então no mais 8 a 9 cantos para esse jogo. Agora temos aqui o Real Madrid contra o Borussia Mönchengladbach, aí da Alemanha, então over e meio, 86,30%, per 2,5, 60, quase 68, 68, quase 68%, favorito para esse jogo, Real Madrid, repito, priorizem sempre o mercado de gols, back super favorito, favorito mortal, é furada, então 80% de ocorrer aí, 10 cantos para esse jogo, nós vamos no mais 8 a 9 cantos para este jogo também. Temos agora jogo da Libertadores, Grêmio contra Santos, é um clássico nacional, over 1,5, 79%, e over 2,5, mais de 50%, ali 56,11%, under 3,5 nesse jogo, quase 98%, então podemos entrar no under 3,5 ali no pré-live, pegar de 3 a 5 a 10% no máximo, e fechar a operação, mas priorizar o over 1,5, e over 2,5, e cash out após o gol, sempre com bom lucro. O favorito para esse jogo é o Grêmio, priorizem mercado de gols, 90% de temos aí média de 10 cantos, então nós vamos no mais 9 cantos, ou podemos até já entrar no 10 cantos desse jogo, adquirindo já 50% do potencial desse lucro dos 10 cantos, entra novamente no 11, mais 12, ou até mesmo no mais 10, se a salda tiver no mínimo 1,40, e aí conseguiu ali mais 20, 30%, fecha a operação, fecha a aposta e corre para o abraço. Agora nós temos o jogo aqui do Brasileirão, São Paulo e Botafogo, é over 1,5, 73% aproximadamente, e over 2,5, 47%, eu não aconselho a entrar de cara no over 2,5, vai no over 1,5, até porque a odd já vai estar ali numa média de 1,40 no pré-live, ideal, uma odd 1,50, mínimo 1,40, é ideal a partir de 1,50 no over 1,5, no jogo todo. E o favorito para esse jogo é o São Paulo, priorizem mercado de gols, under 3,5, quase 100%, seguindo a mesma estratégia do jogo anterior, não ficando pegando ali 3 a 5%, estourando 10% se o jogo estiver morno, porém, creio que 5% está de bom tamanho e fecha a operação. Visão para cantos nesse jogo, 85%, tendência over 10 cantos, então nós vamos no mais 9 a 10 cantos para esse jogo, seguindo a mesma estratégia de cantos dos jogos anteriores que eu acabei de passar. Bom, galera, temos mais palpites e prognósticos, mas eu não quero que o vídeo fique muito extenso, você não fica muito chato, então o que acontece? Outros palpites e prognósticos, prints, eu colocarei lá no nosso canal 100% free de palpites e prognósticos, lá no nosso canal no Telegram, o canal de palpites no Telegram que mais cresce no Brasil, e colocarei lá palpites de outros jogos da Liga dos Campeões, Atlético Madrid, Man City, dentre outros. Então, para que você também tenha acesso a esses palpites, clique agora no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, do nosso grupo 100% free. senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações agora, e compartilhe este vídeo com outros companheiros que precisam de ajuda. Nos vemos no próximo vídeo, e que o Green esteja sempre conosco. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma